O circuito Gilles Villeneuve em Montreal é rápido e emocionante, com os pilotos passando a centímetros do muro enquanto aceleram para sair das chicanes do Setor 2. A freada forte na entrada da Curva 13 oferece algumas oportunidades de ultrapassagem fantásticas. O circuito Gilles Villeneuve em Montreal Nós temos quem está melhor preparado para os 4,3 quilômetros dessa pista e, claro, para o famoso Muro dos Campeões. Aqui estão as posições iniciais para a corrida. Vamos ser pacientes até a Curva 1. Queremos estar em uma boa posição no resto da corrida. Boa sorte! Sua asa tiranteira está danificada e isso afetará o seu desempenho. Ok, o incidente foi resolvido. Vamos voltar à velocidade da corrida. A asa de antena está muito danificada. Você perdeu muita pressão aerodinâmica. Vá para os box para colocarmos uma asa de antena nova. A asa de antena está na parte da corrida. Amém. Amém. Você caiu para a sexta posição, sexto lugar. Amém. Amém. Que agressividade, cara. Pega leve nas ultrapassagens. A gente não está a fim de receber uma punição. Os oficiais da prova estão mostrando uma bandeira preta para você. Bandeira preta por direção perigosa. Fim de corrida para a gente. Lewis Hamilton vence a corrida com uma pilotagem absolutamente sublime. Ele parecia muito à vontade em sua Mercedes neste fim de semana e foi recompensado com 25 pontos.